Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma solução para um banheiro que tem uma planta baixa quadrada. Isso foi o que me pediu uma inscrita aqui do canal, num dos comentários do vídeo, que eu vou deixar aqui ou aqui, tá por aqui, para tu assistir aquele vídeo em que eu falei sobre dimensões mínimas para um banheiro e lá a solução foi colocar todas as instalações hidráulicas, todas numa mesma parede, então fica aquele banheiro compridinho. Mas vamos pensar num banheiro diferente, um banheiro quadrado, como é que ele ficaria? Então, vamos começar planejando, né? Primeiro passo, planejar com um lápis, de preferência uma lapiseira que seja mais bonitinha, né? Parece o parecer do vídeo. Então, quando eu fiz aquele vídeo lá das dimensões mínimas, e o que foi pensado? Um espaço retangular em que eu tinha a pia aqui, aqui a bacia sanitária e aqui o box com chuveiro. E a porta pode ser aqui ou pode ser aqui, certo? Então, aqui deu uma dimensão mínima nesse sentido e mínima nesse outro sentido. Agora, o desafio foi, nossa, Grazi, como eu vou fazer um banheiro quadrado? Por que ela quer fazer um banheiro quadrado? Não sei. Talvez seja o espaço que ela tem lá pra fazer um banheiro quadrado. Então, em vez de pensar pra fazer o mínimo possível aqui nessas dimensões, o que a gente vai fazer? Então, quadrado, a gente vai estipular que essa dimensão X vai ser igual a essa dimensão X, certo? Beleza? Então, em vez de pensar todos esses equipamentos em uma parede só, a gente vai ter que pensar neles distribuídos em duas paredes. Então, o que podemos fazer? Vamos dividir esse banheiro em quatro espaços. Num espaço eu vou fazer... Estou pensando junto com vocês, tá? Vou fazer o espaço de porta em que a pessoa vai girar aqui neste espaço, certo? Aqui eu vou pensar no espaço que seja a pia. Aqui, talvez, o box. E aqui, talvez, a bacia, o vaso, né? Quem sabe? Talvez. Então, o que a gente vai precisar fazer? Por exemplo, se eu pensar no box aqui, eu vou ter que pensar como acessar esse box. Como acessar esse vaso? Como acessar essa pia? Porque não basta ter o equipamento, temos que usá-lo, não é mesmo? Então, a gente pode pensar num box que seja com portas, com duas portas de correr aqui. Vamos fazer coloridinha aqui, pra ficar melhor, entendido? Então, aqui uma parte fixa e aqui a porta que corre pra cá e aqui uma outra porta que corre pra esse sentido, assim. Então, ele vai abrir aqui no canto e aí eu já tenho esse espaço de chegada aqui no box. A pia, eu posso, por exemplo, pensar numa cuba que fique mais no cantinho e fazer uma pia que seja assim, quem sabe, talvez. Certo? E aí é o que eu ocupo o espaço do vaso. Acho que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu imagino que sim. Então, o que a gente tem aqui de espaço mínimo? A gente sabe que pro box, pra gente poder se mexer, se virar e lavar o cabelo, precisamos de no mínimo, no mínimo, 80 centímetros. Pra pia, como um todo, nós precisamos de no mínimo, no mínimo, 60 centímetros. Aí, isso vai depender da cuba que tu escolher. Então, eu imagino que aqui a gente pode considerar os 50 centímetros e deixar mais um espacinho aqui de 20, né? Pra não ficar tão apertadinho. Então, aqui, em vez de 60, deixamos 70, talvez, quem sabe, né? Como é que as coisas vão acontecer. E nesse espaço aqui, a gente vai precisar de um espaço de... Não sei se vocês lembram do vídeo passado, quem não viu, volta lá no vídeo pra ver de novo. Entre a bacia e uma parede, nós precisamos de 20 centímetros, o vaso em si tem 40 centímetros, e aqui tem mais um espaço que a gente vai precisar de 20 centímetros. Então, aqui a gente tem 60, 80, 80, 80. Bom, já chegamos em um número. Então, se a gente quer que essa dimensão seja exatamente igual a essa daqui, então a gente vai ter que respeitar quanto? 1,60, não é mesmo? Então, a gente vai ter que ter um banheiro de 1,60 por 1,60. Tá respondida o nosso questionamento. 1,60, não é mesmo?